Então, para tirar as coisas, por favor, deixe um like e se inscreva. Então, nós temos essa nova jacket, certo? A marca é Beston, se você quiser comprar. Se você fala português, a gente comprou essa jaqueta. A marca dela é Beston. Beston. Eu não acho que pode achar no Brasil não, mas... É, não, Amazon. Amazon tem, tem. Tá bom. Então, enfim, você conecta a bateria, você conecta na jaqueta. Mostra aí a bateria, mostra a bateria. Uma bateria normal dessas, bateria externa igual do celular mesmo. Você tem que botar ela para carregar. Um pouquinho. Pelo menos uma hora antes de usar durante os dias, né? A gente tá fazendo o teste da jaqueta que o Joshua ganhou. Acabou de ganhar. E aí... E aí... All you have to do is turn it on right here. A gente só tem que puxar o botão aí, tá vendo o botãozinho do on? Segura pra uns 5 segundos e aí você consegue trocar. Segura pra uns 5 segundos. 5 segundos, sim. E aí você pode botar ela em cima e em cima. Enfim. De qualquer forma, então... Você... 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 Você vai começar com o rosso. E o que o rosso faz... O botão fica vermelho é porque ela tá aquecendo. E vai manter bem quente. Sim. O que o rosso faz... O que o rosso faz... É aquecer muito quente. E... O que o rosso faz... O que o rosso faz... Ele só aquece em uma pequena área... É aquece em algumas partes da jaqueta. Só em uma pequena área. E aí... E... Se você usar o rosso, eu... Eu... Eu não tenho ideia... Nós não sabemos ainda. Não sei. para o azul a gente ainda não descobriu para que é que serve mas a gente vai descobrir uma hora maybe it's okay okay so você recomenda então que quem puder comprar quem mora no frio ah yes i do recommend buying this if you live somewhere really cold always use red it will heat you up a tremendous amount and you won't you really won't need any other jacket other than this one yeah so a gente recomenda então tá tudo recomendado então né josh okay like and subscribe yeah subscribe aí no canal aí subscribe tchau